Tânia de Curitiba, quanta violência, hein? Por que mataram ela, hein? Coloca a reportagem no ar. Ana! 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 Esse desespero é da mulher que acabou de perder a companheira. Luana Mello ainda pede ajuda para salvar Ana Paula Campestrini, de 39 anos. Mas já é tarde demais. Ana Paula foi executada com 14 tiros de pistola 9mm. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do atirador. Era em torno das 9 horas da manhã, quando Ana Paula chega em casa, em um Onix vermelho. Assim que ela embica o carro para entrar na garagem, aparece um motociclista em uma moto vermelha sem placas. Emparelha ao lado do carro e, sem dizer uma palavra, atira 14 vezes. Ele estava de capacete preto, blusa verde e calça preta. Há extrema crueldade no ato, né? Uma vez que foram recolhidos no local 14 estojos de arma calibre 9mm, ainda aguardando o laudo pericial. Também verificamos que o atirador retorna pelo mesmo caminho que veio, ou seja, não estava ali casualmente. E as imagens, sem dúvida nenhuma, demonstram extrema crueldade no ato. A tarde foi de muito trabalho para a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas. Investigações do caso da morte da Ana Paula seguem ainda muito no início. A polícia já crava que até esse momento não há nenhum suspeito e também não há nenhuma informação sobre a motivação deste crime. Hoje à tarde foram ouvidas algumas pessoas, como a companheira de Ana Paula, Luana Mello, e também dois advogados que atuaram em outras situações para a Ana Paula e também para a Luana, uma moça que trabalhou na casa de Ana Paula e também um outro homem que não foi identificado. A motivação ainda não está esclarecida para a Polícia Civil. Ana Paula não tinha problemas com a polícia e nem inimizades, apenas um processo pela guarda das filhas. É precipitado nós afirmarmos em execução através de contratação, mas não se descarta nenhuma hipótese. A investigação está recém começando e ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ana Paula foi casada por quase 17 anos. Tinha três filhas de 9, 11 e 17 anos que moravam com o pai. Estava separada há três anos e há pouco mais de dois vivia com a atual companheira Luana Mello. Dá impressão pelas imagens que era uma pessoa que tinha experiência com os disparos de arma de fogo, é aparentemente canhoto e acreditamos que quem esteja vendo essas imagens, que possa conhecer esse autor, que contribua conosco aqui na investigação da DHPP. Tá aí, a mulher tinha um relacionamento, separou do marido, arrumou uma moça, estava morando com ela, né? E no momento que ela estava chegando em casa, no condomínio, o elemento emparelhou ali e descarregou a pistola, matando a jovem no interior do veículo. É boca escura, hein? Qual teria sido a motivação?